Eu e o Marinho, nós estivemos conhecendo as novas viaturas da Romu, que são excelentes, prontas para combater o crime. A gente fez uma reportagem especial, chama a criançada que a criançada vai gostar, hein? Olha as novas viaturas da Romu! E você está acompanhando aí as imagens das novas viaturas da Guarda Civil de Piracicaba, viaturas essas que pertencem à equipe da Romu, equipe especializada que faz toda a cobertura na cidade de Piracicaba, combatendo o crime. São viaturas equipadas, viaturas zero, que acabaram de chegar aqui e já estão fazendo as rondas e combatendo o crime. Vamos conversar agora com o Garrido para saber um pouco mais. Garrido, muito boa noite. Você já está também nessa viatura, viatura nova, né? Vamos falar um pouquinho quando essas viaturas já começaram a fazer o patrulhamento. Boa noite. Boa noite, Neto. As viaturas começaram o patrulhamento a partir do dia 5 desse mês. Antes foi feito um treinamento com a equipe que vai conduzir, que vai patrulhar com essas viaturas, né? Que é bem diferente das viaturas anteriores, nas quais a gente trabalhava, começando pelo câmbio automático. Também tem controle de tração, então é muita coisa para nós, é como aprender a dirigir de novo. E aí houve um treinamento que aconteceu aqui na cidade de Piracicaba, com o representante da marca também, que veio a Piracicaba, justamente aí passar todo o treinamento. Agora é uma viatura muito mais equipada, né? A gente vê não no aspecto robusto também, muito mais motor, enfim, a tração é mais alta também. Equipamento de excelente qualidade aí à disposição das equipes, né? É, exatamente. A viatura é completa de componentes eletrônicos, câmera de ré, totalmente cheia de aparatos tecnológicos, né? Vai facilitar muito o trabalho da gente, que já vinha rodando há algum tempo aí com as outras viaturas já, desde 2012. Está aí para a gente aí, para o patrulhamento. Perfeito. A gente vê agora as imagens internas, né? Que a gente está acompanhando. Tem a questão do GPS também no painel, né? O câmbio automático, como o Garrido falou, facilita bastante também em um acompanhamento, né? A segurança também da própria equipe, né? Ela é muito mais reforçada aí, tendo os aspectos como os airbags também, que protegem aí toda a equipe que está dentro da viatura fazendo o patrulhamento. Um equipamento de excelente qualidade, que a prefeitura acabou adquirindo, justamente para ajudar o combate ao crime. Eu quero dizer aqui que a equipe da Romo, ela vem se destacando no quesito segurança pública. Você que acompanha o programa Tirescaba agora sabe disso. Eles estão todos os dias, as equipes que fazem parte, todos os dias combatendo o crime, evitando roubos, evitando furtos, e detendo os indivíduos que, na prática, né? Do tráfico de droga, do roubo, do furto, são detidos pela equipe. Com equipamento desse, isso vai aprimorar ainda mais aí o aspecto de segurança. E é isso que a população espera, né? Que a prefeitura municipal e outros setores de segurança pública, que é o caso da Polícia Militar, da Polícia Civil, cada vez mais adquirem equipamentos para dar a posição melhor aí para as equipes que estão nas ruas, para os guardas, né? Equipamento como esse, com toda certeza aí, eficaz na hora de combater o crime, né Garrido? Exatamente, Neto. É para a gente poder dar um atendimento melhor para a população, que contribui com os seus impostos, e deixando já a população ciente, pode entrar em contato com a guarda municipal através do número 153, que é uma ligação gratuita, ligação de emergência. Perfeito. Então aí é guarda civil de Piracicaba, as novas viaturas da Romo. As novas viaturas da Romo já estão em patrulhamento na Legal, né? O pessoal está comentando aí, está comentando no WhatsApp, né Maria? É isso aí, o Alex já está aqui online comigo, falou, boa noite Maria, adorei as novas viaturas da Romo, amei e mandou várias viaturas aqui para a gente. Obrigada Alex.